A visita da Delegação Política Alemã do Estado da Renânia Palatinado à Cidade do Natal terminou com um grande jantar de confraternização promovido pela Fé Comércio RN no Olimpo Recepções. Em seu discurso, o presidente do Sistema Fé Comércio, Marcelo Queiroz, lembrou os compromissos firmados com a Comitiva Alemã em setembro de 2014, cumpridos nesta oportunidade da visita europeia às terras potiguares. Entre eles, a realização da rodada de negócios com degustação e divulgação dos vinhos alemães, junto ao empresariado local, e a propaganda da Renânia como destino turístico promissor na Revista da Federação. Ao final da serenidade, a ministra da Economia da Renânia Palatinado, Eveline Lenk, elogiou a receptividade potiguar e reafirmou o compromisso com o incentivo econômico mútuo e com as parcerias em projetos futuros, presenteando os parceiros brasileiros ao som da boa música natalense e, claro, com muita alegria e entusiasmo. Legenda Adriana Zanotto